Olá meninas, meninos e adiacentes Eu tô aqui pra falar hoje sobre uma hidratação que eu fiz e que eu gostei muito Como eu falei nos vídeos anteriores, eu fiz várias descolorações pra chegar no patinado E o cabelo fica detonado E ao invés de pensar, vou comprar um outro creme Eu resolvi pegar o que eu tinha Porque eu tenho várias ampulhinhas, vários cremes, tal, tal Então eu pesquisei E eu vi que eu tinha essa ampulhinha aqui da Dermabel Não sei se a verdade já tá abertinha, tá? Dermabel De bambu Que é de proteína Proteína muito importante para um cabelo detonado Então eu fiz essa ampula, mas o creme de hidratação da Headshoulders Misturei tudo, fui pro banho, no banho mesmo, tá? Fui fazendo as outras coisas que eu tinha que fazer E depois enxabei Eu senti uma diferença muito grande no meu cabelo O cabelo ficou bem mais hidratado Eu acredito que é um conjunto Por quê? Eu usei a ampula da Power Cell Repair Primeiro Depois eu usei a máscara hidratante da RD Que também ela nutre e hidrata E depois eu vim fazer essa hidratação Então eu acredito que o conjunto é sempre assim Eu acho que uma coisa só não faz milagres Ainda mais pro cabelo que tá desvitalizado Eu usei uma de cada vez Então tá potencializando o efeito dos outros produtos que vai usando Sinal que o cabelo já tá voltando ao normal E pra mim é muito importante Que eu ainda sinto sim, ele secado Mas tá bem melhor do que tava antes Porque tudo que eu usava no meu cabelo ficou assim Parecia uma vassoura Então eu achei legal fazer esse vídeo Pra mostrar que são coisinhas simples e baratas Porque nem tudo que a gente compra às vezes é tão barato assim A gente indica Mas não dá às vezes pro bolso Fica meio difícil Tem algumas meninas falando que o valor tá subindo Eu acho repercussão positiva Tá fazendo mudar o preço Eu vi até no mercado por 13 reais Mas de qualquer forma É um produto que vale a pena Não é tão caro assim Juntando os dois vai potencializar o efeito desejado Então eu acredito muito Esse daqui vale a pena Eu gostei E estou recomendando Qualquer coisa, dúvida Entra lá no blog Qual é o seu mundo E blogspot E você vai ter outras dicas Sobre cabelo e afins Então gente, obrigada pela atenção E joinha